E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo. Então, vou dar uma identificada aqui nos itens que eu coletei. Vamos dar uma olhada nele. Ah, menos 7 de tudo. Outro escudo mais ou menos. Arco e flecha também mais ou menos. Eu vou dar uma comparada com os itens que eu tenho. É, acho que o outro tá melhor. Deixa eu dar uma verificada aqui no outro escudo. A outra é melhor. Então, vou manter. Vamos vender os itens que eu tenho aqui. Uau, o que eu posso fazer para você? Opa, quase que eu vim aqui. Repara aqui os itens também. Vamos ver se tem algum item novo que vale a pena ser comprado. Bom, não tem então. O ruim do Grisworld assim é bem difícil. Tenta farmar item novo. O único jeito de você atualizar a lista dele é simplesmente você ir comprando os itens até ver se aparece um item novo. Não gostou, né? E você torrou toda a sua grana, você tem a capacidade de voltar o save. Então, somente dessa forma você consegue, teoricamente, farmar bons itens. Mas, nossa, no meu caso eu tinha que fazer assim umas 4, 5 vezes isso aí para dar certo, né? Então, vamos voltar aqui na jogabilidade. Eu abandonei algumas poções. Deixa eu pegar aqui de volta. É, não abandonei tanta coisa. Então, esse level em si eu já... Eu já terminei ele. Então, vamos já descer aqui para o próximo level. Descer para o level 12. Então, tem o Quest aqui do Black Mushroom. Então, aqui é um negócio que... Esse Quest do Black Mushroom é o seguinte. Você tem que tentar achar um cérebro de um... De um monstro. Aí você entrega para o Pepin. E o Pepin, ele vai te entregar uma poção. E essa poção... Opa, ele cheio de força? Que beleza! Então, né? Aí você entregando essa poção para a bruxa, ela faz alguma coisa na poção. E faz você ter, acho que, 3 de atributo. Para todos os atributos, né? Então, é uma poção que, porra, vale a pena você pegar ele. Então, eu vou ter que... Vamos ver se a gente consegue localizar o cérebro do monstro, né? Por enquanto, eu não consegui achar, né? Mas, vamos ver se aparece. Tem que estar aqui no cave. Se você descer até o Hell e não tiver, eu preciso fazer alguma coisa errada. Então, por enquanto, eu estou conseguindo dar conta aqui do retardo. Olha, esse monstro é imune à médica, não é? Mas, fogo assim, o cara é bem fraquinho. Vamos matar esse aqui. Opa! Cara, com o Fireball, esse level está muito fácil. Olha que facilidade. Nossa, matei um com dois... Matei dois com um tiro. Aí, depois, assim, eu vou tentar dar uma farmada aqui no atributo de força. Mas, isso quando eu for subir na cidade. O ruim é que ele meio que dá um stunting, né? Eu não consigo... Paralisado. Então, para você evitar de ter isso aí, você tem que ter aquele atributo que é Fast Hit Recovery. Então, isso aqui é... Faz você recuperar logo, né? Do dano causado. Você não fica assim, atordoado por muito tempo. Então, vale a pena você pegar algum item que tenha isso aí. E aí, vamos dar uma lida nesse negócio. Ah, mas vou cancelar porque já li assim, né? Várias vezes. Nossa, tá surrando aqui minhas... Minhas manas. Ah, level up! A força eu não vou colocar, pois força eu tenho os atributos. Aí, eu vou colocar um de cada e três para a vitalidade. Fireball! Nossa, matou dois. Um tiro. Aí, que tá a graça, né? Desse jogo. É você matar, assim, vários com uma magia. Ainda tá pendente esse quest do Black Mushroom. É, tem... Será que tem alguma coisa? Vamos... Aparentemente não tem nenhum monstro e... Parece que também não tem nenhum item, né? Mas... Vai que, né? Bom, não tem. Eu tenho que achar aquela bosta do cérebro. Cara, onde que tá ele? Cara, depois eu vou ter que vasculhar se eu não achar nesse level. Aí, fodeu. Aí, eu vou colocar o Fireball, né? Da... Da minha magia. Pois... Eu quero... Ai, caramba. Eu quero gastar. Eu não posso carregar mais. Manas. Eu quero gastar. Eu quero gastar. Aí outra também. Depois que eu atingi o level 15, pra invocar magia, sei muito mais rápido. Cara, eu tô assim na expectativa de upar logo aqui o personagem. Acho que eu vou soltar aqui um town portal. Aí depois eu pego esse item. Então eu pego esse item. Toma um Fireball. Eu não tenho um dano pronto. Olha, e outra coisa também. Depois que você masterizar o Fireball, eu acredito que o dano máximo dele chega a ser 500, cara. Acho que o máximo que tem desses monstros, acho que não passa de 200, cara. Então não tem como o monstro, ele suportar um tiro de Fireball, né? Fora que agora também ele já tem um dano alto. Acho que é entre 100 e 200. Ó, Hit Point aparece de 30 a 35. Então não tem como o cara não morrer. A única coisa ruim é que a mana, assim, ele acaba rapidinho. Então, cara, eu mal posso esperar pra masterizar todos os atributos do mago. Poxa, cadê o item? Cadê o item? Tava por aqui. Opa, ouro. Mal posso esperar pra masterizar porque, nossa, eu vou poder soltar magia assim à vontade. E não vai baixar quase nada, né, de... Step of Fireball, não. Não vai baixar quase nada de mana. Então a gente já quase finalizou aqui o level. Olha como é rápido. Quando você tá forte assim, é muito rápido. Você mata assim, inimigo assim. No peteleco, na magia, assim, como se fosse um peteleco, né. Caramba, ele não vai. Ô, cara. Caracas. Então a gente já tá assim quase finalizando aqui o mapa. Só tem um tantinho aqui. E o próximo level já vai ser o Hell. Lembrando que se você já entrar no Hell, né, que é o inferno. O Peppin, ele já começa a vender os Elixir. Então, cara, é... A melhor coisa é você já... Masterizar, né, todos os atributos. Antes de você iniciar o Hell. Então fica essa dica. É lógico, você vai gastar pelo menos uma, duas horas só fazendo isso. Mas, vale muito a pena. Eu vou fazer assim. É lógico que eu vou fazer assim vários cortes. Senão vai ficar muito... Tediante. Mas, vai valer muito a pena você fazer isso. Ah, já acabou. Tchau. 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 Eu vou pegar aqui o item. Pera um pouco, pera um pouco. Deixa eu abandonar uns dois itens aqui. Eu vou deixar assim os scrolls, né, de teleporte. Eu vou usar depois. Vamos abandonar aqui o livro. Aí depois que eu masterizar o Magic, vou dar uma lida nesses livros. Dá uma organizada básica. Vai chegar uma hora em que você não vai precisar mais de poção de healing. Porque você vai estar com o Magic assim tão alto que, cara, você não vai nem usar. Então, eu comprei aqui algumas poções, né. Então, vamos já aqui para... Vou deixar para formar depois, né. O Elixir de Força. Senão, a gente vai perder muito tempo. Então, vamos primeiro terminar aqui a missão. Acho que tinha um machado. Ah, mano. Estou com preguiça. Será que eu vou... Ó, tem aqui. Vamos pegar. E vamos descer para o próximo level. E já vai iniciar o Hell, que é o inferno. Então, já estamos aqui no Hell, né. Então, se você for falar com o Pepin, ele já vai começar a vender os Elixir, né. De Força, de Dextre e de Magic. Então, eu não consegui achar o cérebro. Aí, eu vou tentar ver aqui. Caramba. Eu ia subir aqui para ver. Caramba, meu. Vou ficar vasculhando o mapa inteiro. Cara, vai demorar muito tempo. Cadê o cérebro? Eu não consegui terminar esse quest. Do Black Mushroom. Cadê esse cérebro, meu? Putz, para ficar vasculhando todo o mapa para tentar achar esse item. Mano, como é que eu vou fazer isso? Cara, eu vou perder muito tempo fazendo isso. Sabe de uma coisa? Eu acho que não vai ser tão produtivo eu fazer isso. Então, eu estou pensando em, talvez, melhorar o personagem. Eu vim aqui, né, com aquela magia do teleporte, né. Vocês sabem que tem aquela magia do teleporte, né. Então, com o teleporte, eu vou conseguir mover, assim, com maior rapidez. Então, eu acho que talvez seja melhor e mais efetivo do que ficar procurando aqui. Oh, peguei pelo menos um ouro aqui, né. Não foi... A viagem não foi em vão. Consegui pegar um pouco de ouro. Mas, eu estou achando que, cara, não vou conseguir achar o item, não. Bom, não vou torturar vocês, né. Então, vamos... Eu vou continuar, né. Eu vou direto... Vou voltar lá para o inferno, tá. Bom, eu voltei aqui para o réu, né. Para... Já que eu já vim equipado, então, vou, pelo menos, avançar um pouco, né, aqui no mapa. Aí, depois que torrar todas as minhas poções, eu vou dar uma subida na cidade. Então, vamos aproveitar, pelo menos, um pouco aqui, né, desse mapa. Ver o quão poderoso é os inimigos. É, por enquanto, eu não estou visualizando, assim, nenhum inimigo. Ué, cadê? Cadê vocês? Hã? Cara, acho que o bicho é vermelho. Porque se ele é vermelho, talvez ele seja imune a fogo. Então, eu vou usar o Chain Lightning. É. Pena que acaba, assim, rapidinho, né. Opa. Ó, vocês podem... Ó, agora é cinco. Vocês viram que agora... A coisa vai melhorar, vai melhorar. Ô, caramba. Eu acho que... Será que os caras são imunes? Não, ó. Ó, caramba. Nossa. Eu acho que os caras são imunes, cara. Deixa eu colocar um Firewall. Pô, se o cara for imune a fogo, aí fodeu. Nossa. Eu estou apanhando aqui. Ô, 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 caramba. Ô, caramba. Não, 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 não. Ah, filho da mãe. Mano. Qual que é a resistência dos caras? Ah, eu estou sem mana. Ah, bosta. Vou usar Light. cara tem que matar uns 15 para poder saber a fraqueza deles a caramba deixa eu usar o xilin é só vou jogar assim um pouco mais ver que os corpos decapitados geralmente os caras é ouro mas de vez em quando os caras soltam as armaduras boas vou ter que matar com um light eu por mim usava aqueles 10 light nem mais e aí e aí e aí e aí vai torrar ó nosso de 3 farbol e os bichos tá 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 muito resistente mas espera espera lá que depois que o par no máximo o o mago né que vai ser o próximo vídeo cara vocês vão ver que com um tiro vai matar eles né aqui vocês viram que tinha que soltar uns três fireball né mas pode ter certeza que depois eu vou conseguir matar com um tiro caramba meu odeio quando sai pela diagonal que bosta é um é um é um lixo isso aí e eu bicho é resistente a aqui esse aqui não tô entendendo eu tenho que soltar dois farbol vocês vão ver o poder do mago já já é lógico que o próximo vídeo assim vai ser só só farm né farm de item de armadura de 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 um monte de coisa mas vai valer muito a pena vai valer mesmo então fiquem fiquem na expectativa que eu não vou decepcionar é o foguinho e cadê os itens eu acho que eu vou soltar um golem aqui e aí 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 ou será que é porque essa magia do farbol ele está no no step no cajado e por conta disso que ele tá fraco cara realmente o não sei o 23 eu tinha que soltar três farbol como pode isso Pelo menos o negro resiste a fogo. Ele não é imune, então vai no Fireball mesmo. Eu vou torrar os Fireballs. Beleza. Não aparece o dano, cara. Então eu estou achando que a magia do próprio Staff, do cajado, não seja tão forte que nem a magia mesmo do próprio mago. Eu estou achando isso, pois não tem como. Tudo bem que até agora ele deu conta, mas... Mano, três magias de Fireball para matar? Isso assim é inviável, economicamente falando. Acabou meu Mana Shield de novo. Então, o ruim do Chain Lightning é isso. O ruim dele é que ele torra a sua mana. Você tem que ter muita mana. Beleza, acho que eu... Cara, eu deixo colocar... Tudo para a vitalidade. Por isso, agora em diante eu vou conseguir comprar os Elixir. Então eu só vou avançar só um pouquinho, mas... Até torrar aqui todas as mana. E vou dar uma subidinha na cidade. Aí vai iniciar só a farm. Vai ser só a farm mesmo. Ai, que bosta. Nossa, eu pensando que estava com um Fireball, né? Nossa, tem que soltar uns três tiros nele. Nossa, acabou. Ah, meu. Eu tenho que macereza logo o personagem. Nossa, três tiros? Isso aqui é... Vai torrar aqui a minha mana. Bom, aproveitei para subir na cidade, né? Usando aqui o atalho. Vamos identificar aqui os itens. E vocês podem ver aqui o Kung Peppin, que ele já está vendendo os Elixir. Então, eu vou tentar dar uma farmada, né? Nos Elixir. Nos Elixir. E vou tentar masterizar os atributos. É lógico, eu vou perder assim em um tempo do caramba, né? Mas vai assim umas... Uma ou duas horas. Ou talvez mais, gente. Então... É lógico que eu não vou torturar vocês, né? Com um vídeo de três horas farmando. Eu vou dar assim umas mega editadas e colocar somente as partes mais importantes, tá? Então... Ó, vamos ver. É, vou permanecer assim com a armadura que eu estou agora. Eu vou vender o restante. Uau, o que eu posso fazer para você? Axie eu não gosto. E fora que o mago assim é fraquinho. Então não vai conseguir. Não vai conseguir levantar o... O machado. Então, deixa eu vender aqui o item. Vamos talvez dar uma passada na bruxa. Ó, esse é bom. Fast hit recovery. Mas o ruim é que só tem só ele, né? De melhoria. Se fosse mais alguma coisinha... Aí talvez eu até comprava, mas... Se tem só ele, assim, não vale a pena, tá? Então eu vou dar uma passada na bruxa. Vou comprar algumas poções. E eu acho que o vídeo assim já está... Com uma durabilidade um pouco mais longa. Então vou finalizar aqui. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Para estar por dentro dentro das próximas gameplays. Ah, e aguarde que o próximo vídeo vai ser só... Farm, né? Deixando o mago super ultra mega blaster poderoso, tá? Então, valeu! E aí E aí Tchau, tchau.